No início da manhã dessa sexta-feira, a equipe do Corpo de Bombeiros foi solicitada para atender uma ocorrência de incêndio à residência no bairro Jardim Morada da Serra. Só que, infelizmente, alguns problemas acabaram acontecendo com o caminhão de incêndio nesse trajeto daqui da 8ª CBM até o bairro onde foi solicitado. E para trazer informações para a população de Pontes da Serra, até porque algumas críticas começaram a ser feitas contra o Corpo de Bombeiros, nós viemos buscar informações junto ao comando da 8ª CBM. Estivemos falando, inclusive, com o Capital Maia, que traz esclarecimentos quanto a este atendimento no início da manhã dessa sexta-feira. O Corpo de Bombeiros, a guarnição de serviço foi acionada via 193 sobre um incêndio de residência, uma ocorrência de grande vulto para a gente. Deslocamos imediatamente através da unidade de resgate e o caminhão de incêndio, sendo que a unidade de resgate demorou 4 minutos para chegar ao local, isso é o nosso tempo de resposta, e o caminhão de incêndio deslocando ao mesmo tempo, sendo que, ao chegar no local, foi constatado que tinha uma vítima que tinha queimadura de 2º grau no braço esquerdo e pouco queimadura de 1º grau na região peitoral, que foram realizados os procedimentos para essa vítima e foi encaminhada para a Santa Casa. E durante o deslocamento da ocorrência, a gente teve um contratempo, que foi um problema mecânico no caminhão de incêndio, que está temporariamente aqui no município de Pons Lacerda, que é um caminhão de incêndio reserva de Cáceres, que foi trazido aqui, enquanto o nosso, que foi deslocado dia 24 de janeiro para Cuiabá, para realizar o conserto dele, dos problemas que ele tem, com uma previsão de realizar o término de serviço há 30 dias. E durante esse período houve esse contratempo de problemas mecânicos, graças a Deus, graças a Deus contamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Pons Lacerda e do Secretário de Obras, que é o Léo, que forneceu imediatamente o caminhão-pipa, que quando eles sabem que, quando nós acionamos eles, é porque a gente precisa imediatamente, que ajudou a dar esse suporte nessa ocorrência de incêndio em residência. Então é importante destacar algumas pessoas que inclusive chegaram a realizar críticas. Essa demora foi devido ao problema mecânico? Exatamente. Existem as imagens registradas que o caminhão estava basculado, tinha um bombeiro que entende um pouco de mecânica, que ajudou a realizar junto comigo o conserto, na qual eu levei esse caminhão até a ocorrência, em código 3, para dar esse suporte para o caminhão-pipa, porque a gente não sabia a dimensão da ocorrência. Vale ressaltar também que quando chegamos aqui no local do quartel, depois da ocorrência, mobilizamos dois bombeiros para ir diretamente para Cuiabá, com os recursos nossos disponíveis, que estão bastante prejudicados referente à logística de viatura, para deslocar imediatamente a fim de sensibilizar a oficina para realizar a celeridade do conserto dessa viadura. Vale lembrar também que o Escalão Superior autorizou o conserto desse caminhão de incêndio e do outro caminhão de incêndio que está lotado aqui na carga da 8ª Companhia de Dependimento e Bombeiro Militar para dar as condições básicas para dar esse suporte de incêndio aqui na região. E o alto escalão está ciente do fato e deu celeridade porque tudo que envolve caminhão, o conserto é mais caro, é mais grande, é mais um valor significativo. Então, por isso que procuramos a alternativa e a autorização para fazer o conserto em Cuiabá a fim de realizar o pagamento pelo governo do estado. E a fim de realizar o pagamento pelo governo do estado.